Olá, este é o programa Medina Jassat, eu sou jornalista Medina Jassat. Muito obrigado pela sua audiência, você que acompanha o nosso programa em todo o Brasil. Vamos falar de Cuiabá, Mato Grosso, crime revoltante e bárbaro que aconteceu em Cuiabá. Um vagabundo invadiu uma residência e estuprou uma senhora de 84 anos, a matou com facadas, em cima do coração, logo em seguida, roubou. Muito bem, caso revoltante que aconteceu em Cuiabá. Segundo o delegado de polícia, Nilson André de Faria de Oliveira, da Delegacia de Homicídios de HPP, aconteceu na manhã de ontem. Tudo aconteceu por volta das 7h30 da manhã de quinta-feira. O bandido foi preso em flagrante ainda na madrugada da sexta-feira. O corpo da mulher foi encontrado sobre a cama na sua residência no bairro Dresda, no bairro de Espraiado, em Cuiabá. Ela estava seminua e com marcas de violência, de uma agressão e morta a facadas. Ao descobrir o corpo de Orain Di, na casa onde ela morava sozinha, a família acionou a polícia e, com a ajuda das imagens das câmeras de segurança, foi possível ver o momento em que o criminoso invade o imóvel. Segundo mostras imagens, o estuprador, assassino e bandido ladrão, adentrou na residência pulando o muro, depois de estuprar a aposentada, matá-la com facadas em cima do coração e roubá-la, ele voltou do mesmo jeito que a adentrou na residência, pulando o muro de volta. Não foi muito difícil da polícia chegar até o criminoso, até o estuprador, até o assassino, porque as imagens deixaram todas as pistas que a polícia precisava. Ele, que é funcionário de uma distribuidora na capital, em Cuiabá, acabou preso em flagrante. E ele confessou tudo o que ele fez com a aposentada, com a idosa, de 84 anos. Segundo ele, é usuário de drogas. Como acabou o seu dinheiro, para manter o seu vício, na ida para o trabalho, ele resolveu dar uma passadinha na casa da aposentada, pulando o muro, a estuprando, a matando e roubando logo em seguida. Confessou tudo para a polícia, nos mínimos detados. Agora, a polícia já tem tudo o que precisava. As informações, ele confessou, que é o assassino, agora depende da justiça. Mantê-lo na cadeia, por muitos anos. Crime cruel que aconteceu em Cuiabá, Mato Grosso. Este é o programa Medina Jazad, eu sou o jornalista Medina Jazad. Muito obrigado pela sua audiência. E lembre-se, não julgue o homem pelos seus cabelos brancos, e sim pelas suas atitudes, porque até os canalhas envelhecem. Medina Jazad, o homem. A verdade. A verdade.